Trazendo informação sobre segurança pública, se por um lado nós temos aí o dado de que a Teresina é a capital do Brasil que mais as pessoas têm sensação de insegurança, a Secretaria de Segurança Pública vem tentando dar uma resposta para atender as demandas da população e ontem o governo do estado, através dessa secretaria, lançou a Patrulha Cidadã, uma nova modalidade de policiamento da Polícia Militar. Na solenidade foi realizada, esta solenidade foi realizada na sede do Centro de Educação Profissional da Polícia Militar e foram entregues 132 novas viaturas. Os detalhes, Solange Souza. 132 novas viaturas foram entregues para a Polícia Militar do Piauí no final da manhã de hoje. 32 vão ser utilizadas para o projeto Patrulha Cidadã, uma nova modalidade de policiamento no estado, além de duas ambulâncias para o Corpo de Bombeiros. Então, estamos hoje entregando aqui mais 132 viaturas, no total de 400 viaturas Duster, que somadas 200 L200 que foram entregues ainda nesse semestre, complementam o reforço da frota. Além disso, a gente tem continuamente recebido viaturas do Fundo Nacional, ao todo serão 96 entre veículos pequenos e grandes, ambulâncias por Corpo de Bombeiros serão entregues duas hoje. Tudo isso faz parte do esforço maior que o governador tem dado à atenção necessária e devido à segurança pública, justamente aumentando o efetivo, renovando a frota e equipando as unidades de polícia com aquilo que é necessário ao reforço do policiamento. Foram investidos 17 milhões de reais. Os veículos são modernos, equipados com barras sinalizadoras, rádio transeptor e vão ajudar no policiamento em Teresina. Então, são rádio patrulha com modalidade de policiamento, mas ela é um programa, ok? Aumentar a sensação de segurança do teresinense pela proximidade do policiamento com o povo. São regiões da capital que foram divididas em cinco outras sub-regiões, que é centro, norte, leste e sudeste e sul, e dentro dela foi dividido em quadrantes. Esses quadrantes serão percorridos por um cartão-programa em pontos estratégicos que as equipes irão se posicionar, passar um tempo desembarcado, ao termo desse tempo eles terão de deslocar para outro ponto, percorrendo todas as regiões da capital para ter um policiamento de visibilidade próximo ao cidadão para atendimento às pequenas ocorrências ou necessidades diárias da população teresinense. Isso fora o policiamento ordinário, normal, do policiamento assistente geral, dos batalhões que estão aí com suas viaturas para atender a ocorrência. O governador Rafael Fonteles fez a entrega oficial dos veículos. Teremos outras em breve, no finalzinho desse ano, no início do próximo, mais 270 veículos, foros que vão vir do fundo de segurança pública, que vai abranger polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, de maneira integrada, sob a gestão firme do secretário Chico Lucas, que tem feito um trabalho exemplar, ainda com condições piores, já conseguiu destacar as nossas ações policiais. Você imagina com o efetivo maior, como a gente está anoneando, já anoneou e está anoneando mais, com mais equipamentos, com mais investimento em rádio, em vídeo monitoramento, em inteligência da polícia militar e da polícia civil, os resultados serão ainda melhores. É preciso reconhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido. Concurso público para corpo de bombeiros, nomeações de muitos policiais civis, policiais militares, entrega de viaturas. Eu estive recentemente fazendo uma viagem de 10 dias, saindo aqui da região norte, passando pela região sudeste do Piauí, e fazendo o extremo sul, todos os municípios que eu passei, inclusive dos maiores aos menores, observei viaturas novas da polícia militar. Que a patrulha cidadã, olha, eu soube que a patrulha cidadã, inicialmente, deve começar aqui no Piauí, aqui em Teresina, com 25 viaturas, dessas 132, 25 ficam em Teresina, 3 serão encaminhadas para ajudar na segurança pública em Parnaíba, litoral do estado, e as outras unidades distribuídas pelo resto dos municípios, isso dependendo ali da estratégia da Polícia Militar, mas, sobretudo, com cidades onde existe uma maior mortalidade. Que estas viaturas, que esta patrulha cidadã traga mais paz, mais sensação de paz para a população piauiense, porque nós estamos precisando. Tem gente aí que reclama, ah, a polícia não anda passando na minha rua. É isso, a polícia tem que fazer esse trabalho ostensivo, realmente, estar cada vez mais presente no meio da sociedade, e a população se sente segura quando vê a polícia passando na sua frente.